Vou perguntar aqui para o aluno Osni, que fez alguns cursos na Espaço Gourmet e essa semana finalizamos com 5 dias de culinária japonesa. O que você aprendeu aqui na Espaço Gourmet, Osni? Aprender, aprendi muitas coisas. Desde o preparo de massas, massas japonesas, diferentes das massas ocidentais, no prato com a comida, na dedicação que os japoneses têm para preparar o prato, cuidar com os detalhes, tudo minucioso, tudo bem feitinho, para agradar a pessoa que vai comer, não só pelo paladar, mas pela beleza do prato disposto para eles. Nossa, é um excelente aprendizado, o chefe está passando muito bem para a gente, sabe puxar o pé, a orelha quando tem que puxar, né? Dá muitos toques, dicas, coisa muito importante para quem quer aprender, quer seguir na culinária, fazer algo assim. Excelente, recomendado para todo mundo. Muito obrigado, sucesso para você, felicidades, e não esquece de convidar a família Espaço Gourmet para a inauguração do seu restaurante no Brasil. Vai com Deus. Obrigado.